Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uns acessórios que eu comprei lá na 25 de março e gente, esse vídeo tá com muita dica legal. Já vou começar dizendo pra vocês que em uma das lojas eu comprei muito acessório com 50% de desconto. Gente, como assim 50% de desconto? E pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia mesmo, tem coisa aqui que tipo foi um real e é lindo, demais, mas foi muito barato. Então eu vim mostrar pra vocês e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se você gosta de acessórios já clica no gostei porque me ajuda muito. Se inscreve aqui se você for nova e me acompanha também lá no Instagram pra gente ficar sempre juntinhas e vocês ficarem por dentro de várias coisas que eu posto por lá, de várias dicas, enfim, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Aqui ó, eu tenho duas sacolinhas de acessórios e eu não sei o que aconteceu, gente. Eu fiz a louca e na verdade, não é que eu fiz a louca, é que na Vembiju tinha muito acessório com 50% de desconto. Então eu comprei muita coisa e economizei demais, de verdade. Mas eu não vou começar pelas em biju, tá? Eu vou começar por essa sacolinha branca aqui, ó, que é da loja Fenix Biju e eu vou deixar os endereços aqui embaixo pra vocês, tá? Eu vou começar mostrando esse jogo de pulseiras que eu achei simplesmente incrível. A combinação do rosa pink, esse rosa bem forte, com verde de água, ficou sensacional. Eu nunca tinha pensado nessa combinação e quando eu vi esse kit de pulseiras eu enlouqueci de verdade. Ainda tem aqui, ó, um negocinho pendurado, aqui tem outro, um coraçãozinho, tá vendo? E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, vem uma pulseira, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Então vem sete pulseiras e o valor tava super ok. Paguei bem barato, inclusive, eu achei. São miçangas muito bonitas, com uma cor, assim, muito forte, muito bonita mesmo, então eu gostei bastante. Comprei também outro kit de pulseiras lá na Fenix, também com sete pulseiras, foi o mesmo valor. Só que essas pulseiras aqui, meus amores, eu enlouqueci porque elas são candy colors. Então eu acho muito fofinha, qualquer coisa que seja, assim, nesses tons mais clarinhos, tons pastéis, eu acho muito fofinho mesmo. Então eu não resisti, eu trouxe. Então tem essa cor aqui, ó, que é um tonzinho de lilás. Tem o amarelo, que não é tão candy, tá? Mas as outras cores são candy colors. Tem essa pulseirinha aqui, branca. Essa daqui, verdinha, que eu achei um charme. Essa daqui, rosa. Ai, gente, essa rosa é muito linda! Ela tem essas bolinhas azuis, que eu amo rosa com azul, e ainda tem uma estrelinha. Eu achei linda essa pulseira. Tem essa daqui de pérola, com um pingentinho azul. E tem essa daqui, que é toda prata, com esse pingentinho aqui, que eu não gosto, gente, dessas coisas assim, ó. Não gosto. Mas eu vou pintar com esmalte pra sumir esse desenho daqui, que eu acho bem feio, não gosto. Mas eu achei lindo esse jogo de pulseiras, então eu trouxe pra casa. Comprei também, olha, esse chaveiro aqui, que eu achei muito, muito, muito lindo. Ele brilha bastante. E eu comprei pra dar de presente pra uma pessoa que eu gosto muito. Então, ó, esse chaveiro lindíssimo. Ele é nesse tom de laranjinha, sabe? Meio goiaba. Achei lindo. E por fim, eu comprei esse anelzinho aqui, que tem uma espécie de laço, um anel prata, com alguns strass. Esse daqui é na numeração 17. E ele cabe nos meus dois dedos, esse e esse. Aqui fica folgado. Por fim, não, gente. Achei um brinco aqui também, da Fênix. Sabe esses brincos que estão super em alta, assim? Esses brincos que brilham bastante, que são, assim, meio festivos? Eu comprei esse daqui porque eu achei ele lindíssimo. Ele tava num preço muito maravilhoso. Eu fiz um tour da Fênix Biju pra vocês. Se você ainda não conferiu o tour, eu mostro todos esses produtos aqui pra vocês. E muitas outras coisas lindas, maravilhosas, com preços incríveis. Então, eu vou deixar o link do tour aí pra vocês, tá? Mas eu comprei esse brinco aqui, ó. Que ele tem um brilho meio furta-cor. Ele é vazado, assim, de um jeito que eu acho que fica muito bonito pro tom do meu cabelo, que é escuro. E ele não é muito pesado. Então, eu gostei bastante dele. Agora, então, eu vou pra loja Chinabiju. E na Chinabiju eu comprei só dois colares. E são esses colares, assim, ó, que estão na moda agora, né? Eu já vi várias pessoas usando e eu acho que fica muito lindo no look. Eu gosto desses colares que têm essas cordinhas porque evita que enferruje, que fique preto, sabe? Que estrague. Então, eu acho que é um material muito legal porque vai ajudar que a nossa peça dure bem mais. E eu amo coisas geométricas, gente. Então, eu achei lindíssimo esse daqui. E o outro modelo que eu comprei foi esse daqui. Esse daqui é preto e esse daqui é prato, tá vendo? São lindos e eu estou apaixonada de verdade. E agora, por fim, vamos para a loja Vembiju, que é a loja que eu falei pra vocês que estava com 50% de desconto. Eu acho que tem algumas coisas aqui que eu comprei que não estavam nessa promoção, tá? Mas a maioria das coisas estavam. Ah, gente, tinha coisa que estava na promoção, mas não necessariamente de 50%, tá? Então, muita coisa lá está bem baratinho mesmo. Vale a pena vocês conferirem, certo? Ó, essa pulseira, por exemplo, ela não estava com 50% de desconto, mas também tinha desconto. Por isso que eu falo que vale a pena vocês conferirem. Ó, a pulseira estava de R$5,00 por R$3,50. E essa pulseira aqui, ó, preta, que eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ela tem uma, duas, três, quatro tiras com detalhes. E é aquela pulseira que a gente dá duas voltas, assim, no braço e fecha assim, ó, super fácil. Mas também dá pra usar como choker, dá sim. Então, fica a dica pra vocês, super, hiper barato e tinha várias cores lá. Ainda desse estilo, eu comprei a branca, também foi R$3,50. Só que essa daqui, ó, é um estilo diferente, tá vendo? Aqui tem um trançado, aqui tem esse meio espelhado, essa tira meio espelhada. E aqui tem uma tira cheia de strass. Elas são separadas, tá vendo? De um lado tá a parte trançada e do outro lado tá a parte espelhada com os strass. Eu achei muito diferente essa daqui, muito legal. Essa daqui eu já não sei se dá pra usar como choker, né, porque ela é bem diferente um lado do outro. Mas quando você coloca assim no braço, dá pra ver as partes, todas as partes. E ela é muito linda mesmo. Olha, eu comprei esse brinco prata. E quem eu me lembro, esse brinco aqui, ele foi o preço que tá aqui mesmo, que foi R$3. Ele é muito lindo, ele é bem levinho. E ele tem esse brilho assim, ó, muito legal. Gosto bastante de brincos assim. Então, ó, ele fica bem bonito também. Eu comprei essa pulseira aqui, ó, e ela tava com essa etiquetinha azul. Isso indica que esse produto tinha 50% de desconto. Então aqui tá marcado R$3,00, mas eu paguei R$1,50, tá? Olha, gente, é uma pulseira muito legal, porque já começa que ela tem esse material que eu gosto muito, porque não vai estragar, não vai enferrujar, não vai oxidar, não vai ficar feio. E ela tem muitas coisinhas penduradinhas que eu achei muito bonitinho, sabe? Muito divertido. Tem batomzinho, maçãzinha, tá vendo? Coração. Então eu achei uma gracinha essa pulseira e aí eu trouxe, porque, né, gente, R$1,50. Trouxe também essa pulseira que ela é mais grossa, assim, né, mais diferente. Então ela também tava nessa promoção, tá? Então não foi esse preço aqui que eu paguei. E eu achei ela muito linda, com esses detalhes, assim, de folhas e tudo mais. Comprei essa choker aqui, ó, que ela é bem simples. Só que, olha, ela também tava na promoção, tinha também essa bolinha azul. E ela é uma choker tripla. E nos três cordões ela tem o mesmo detalhe. Tá vendo? É simples, mas fica bonito, assim, num look, né? Então eu trouxe, trouxe também, ó, essa outra choker aqui, que é preta com detalhes dourados. Tem dois detalhes iguais aqui, meio triangular. Ela estava por esse valor, mas essa bolinha aqui também indicava 50% de desconto, tá? Então foi bem baratinha. Essa choker aqui é aquele modelo que fica bem presinho, assim, ó, que é o modelo que eu mais gosto. Também trouxe uma choker azul. Ela tava bem simples, mas também foi super baratinha, ó. Lembrando que com essa bolinha aqui, o produto fica com 50% de desconto. E eu achei uma gracinha essa choker azul. Comprei esse kit de pulseiras, porque eu achei super diferente. Elas brilham de uma forma muito bonita. E elas são uma espécie de vitrilho. Eu não sei dizer que tipo de miçanga é essa, mas eu achei muito bonita. Também volto a dizer, eu gosto de comprar pulseiras, coisas que não são daquele material que oxida, daquele material que estraga, porque os produtos duram mais, né? Então, ó, tem algumas coisinhas penduradinhas aqui, que eu achei bem fofa. Também tinha aqui, ó, o selinho tava com 50% de desconto. Mais uma pulseira aqui, ó, mais um kit de pulseira. Que, na verdade, gente, eu comprei achando que era uma pulseira, mas eu acho que dá pra usar de várias formas. Já vou mostrar pra vocês. Também tinha o selinho. E eu abri uma pra ver como que ela é, e ela é tipo uma coisa só, sabe? Então a gente consegue, inclusive, usar como colar, meus amores. E é muito linda, de verdade. Olha só. Eu achei lindíssimo esse colar pulseira. Sei lá eu o que que é isso. E a gente consegue usar de várias formas. Eu achei mais legal ainda por causa disso. Comprei uma nesse tom aqui, ó. Vou abrir aqui pra gente ver, ó. Realmente é o mesmo modelo, tá? E esse daqui ainda tem umas pedrinhas de Swarovski, que é no formato de borboleta, tá vendo? Uma graça, né, gente? E por último, de pulseiras, eu comprei essa daqui, que é mais neutra, sabe? Tem essas pedrinhas também, de borboletinha. E é o mesmo modelo, tá bom? Eu amei, de verdade. E agora, por último, tem um saquinho aqui, com anéis. E eu comprei esses anéis pra usar assim, ó, em dois dedos, um do lado do outro, sabe? Eles são desse jeito aí que vocês estão vendo. Os dois anéis são iguais, só que eu comprei em numeração diferente. Um é 19, o outro é 18. E eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo esses anéis. Ah, eu comprei também um brinco lá. Pera aí, gente. Eu também comprei lá esse brinco, que tava também na promoção. Se eu não me engano, de 8,50 por 6 reais. E eu achei lindo ele. Já gravei vídeo pra vocês usando esse brinco. Eu gosto de brinco grande e de brinco claro, assim, que dê destaque no meu cabelo. Então, essas foram as comprinhas de acessórios lá da 25 de março. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você se interessou aí pelos produtos que estão com 50% de desconto lá da Vembiju, corre, meu amor. Vai rápido lá pra você poder garantir os seus acessórios com esse precinho maravilhoso. E comenta aqui embaixo qual foi o acessório que você achou mais bonito, que foi o que você mais gostou, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E me acompanha também lá no Instagram pra gente ficar assim, ó. Sempre juntinhas, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.